Música 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Ele lhe vov, ele lhe vov tu sinal Ele lhe vov tu sinal Ele lhe vov tu sinal Lhe vov luz v! Ele lhe vov tu sinal Apa sinal Kifrass Eo� Amém. 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 Marаша Palardy volts Sobora 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 Tudo com os magas Sobora 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 Tudo com os magas Sobora Oh, isso que eu deixo mudada 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 Sobora 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 E você na física Esculpeando aí E que a gente se muda Se muda, vamos continuar Tendo aqui nisso Sobora 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 Sobora